O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vai adiantar o pagamento de uma renda mensal aos 38 mil segurados que moram em Rio Branco e Brasileia, municípios do Acre, que foram atingidos pelas chuvas. Podem se beneficiar da medida segurados que recebem benefícios de prestação continuada previdenciários ou assistenciais. O prazo para requerer o pagamento vai até 17 de maio.